E aí, galerinha que assiste nosso canal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, galerinha, vamos com mais um vídeo show de bola. Hoje eu vou estar respondendo ao nosso inscrito, Hudson Ribeiro. E aí, Hudson Ribeiro, beleza? Tamo junto nessa aí, amigo. Bom, Hudson Ribeiro, vamos lá com a pergunta que você fez pra gente aqui no nosso canal. Bom, ele perguntou, vou deixar aqui em cima pra vocês verem a pergunta dele. Ele perguntou pra gente, Reinaldo, tô com três azul, adquiri recentemente. Eles estão parados, não dá um pio, não dá um canto e tem um azulão aberto. O porquê os três azulão não tá cantando? Bom, Hudson Ribeiro, vou estar respondendo pra você e você também aí inscrito. Tá com esse mesmo problema? Tô com um azulão aberto e tem dois que não tá cantando? Vamos estar respondendo você também. Pega a dica do nosso canal, beleza? Que eu vou estar falando pra vocês que vocês vão ter resultado, beleza? Tamo junto nessa. Vai segurando a vinhetinha que já já a gente volta. Bom, Hudson Ribeiro, vou estar falando pra você o que que tá acontecendo aí na sua casa. Que você tá com três azulão aí parado e um cantando aberto. Bom, você falou aí que adquiriu recentemente. Bom, Hudson Ribeiro, você adquiriu os três azulão aí, certo? Eles estão parados. O porquê? Por que o seu azulão aberto tá intimidando eles? Bom, os seus três azulão aí que chegou, ele tá respeitando o azulão que tá aberto. Então, o que que eu falo pra você aconselhável, cara? Você tá com quatro azulão, certo? O azulão é um pássaro territorialista. Se ele não tiver um espaço pra ele poder tá cantando aberto, fica complicado. O que que acontece? Os três tá respeitando o ambiente. Você também falou aí que tá com duas fêmeas e tá chamando muito. Bom, galerinha, aqui eu tô num mato, tá cheio de mosquito, mas a gente vai tá respondendo aí. É o único tempo que eu tenho aí pra dispor pra poder tá fazendo esse vídeo, beleza? Esse tempinho aqui que é a caminho do trabalho. Bom, Hudson Ribeiro, que nem eu tava falando pra você focando o assunto. Bom, o que que você vai tá fazendo, cara? Você vai ter que ter, requer observação, certo? O que que você vai fazer? Coloca o azulão aberto num outro lado. Você vai ter que dar um espaço pra eles. De um lado da sua casa, tipo na frente da sua casa. Um outro no fundo, certo? O outro na lateral da sua casa, no canto esquerdo. E o outro no canto direito, tipo os quatro cantos da casa, certo? E você vai ter que fazer o seguinte. Colocar uma fêmea, certo? Dentro da sua casa, pra chamar muito, certo? E a outra fêmea, amigão? Você pode colocar ou na cozinha. Só não pode tá deixando os outros azuis ver a fêmea, certo? Pra que isso aí? Pra incentivar os quatro azuis a cantar. Requer a observação sua, certo? O que que você vai ver na observação? Qual que tá mais agitadão, que tá procurando a fêmea, certo? Qual que vai cantar, qual que vai abrir, certo? Eles vão, aí, requer um pouco de paciência sua. Eles vão demorar pra abrir o canto, certo? Por que, cara? Porque, como eu tava falando, o azulão é territorialista. Ele tá respeitando o que tá cantando aberto. Então, requer um pouco de paciência. O que que você vai fazer? Cada dia, pós-dia. Pega um azul, certo? E o outro azul, quer dizer, dois azuis. Sai para o passeio. Um você encapa, certo? E o outro não encapa. Faz que nem eu fiz aí os vídeos anteriormente aí. Com uma fêmea, embaixo, certo? Você passeando. E um outro macho, certo? Requer passeios e dedicação. Uma boa alimentação pra ele. Sempre aí eu preservo isso. Uma boa alimentação rica em proteína, vitamina E, certo? Pra estimular ali o aparelho reprodutivo dele. Pra ele poder tá aí abrindo o canto, certo? O Hudson Ribeiro. E o que que você vai fazer? Chegando no mato, desencapa um, certo? Coloca um ali pra ele poder tá ali escutando aí o outro azul a chamar também, certo? Requer os passeios. Manejo. Sempre passeio, certo? Sempre movimento na gaiola. Azulão gosta muito de movimento na gaiola, certo? Colocou um e um pouquinho mais pra frente. Pelo menos aí uns 10 metros ou até 5 metros. O outro, certo? Pra um tá estimulando o outro a cantar, certo? Mas o aconselhável mais ainda pra você aí. Você tá vendo tudo isso aí. Observação em tudo. O que tiver cantando, começar a cantar legalzinho e o outro tiver parado, não vai abrir o canto. Você, eu aconselho você a desfazer dele, certo? Por quê? Porque esse azulão aí, ele vai ficar com medo dos restantes, certo? Sempre a observação. Você vai descartando. O que começar a cantar legalzinho aí e começar a responder, certo? Nos manejos que você vai fazer nos passeios, você fica com ele. Os que não cantar, eu aconselho mesmo você a desfazer dele, certo? Aí, o que eu falo pra você? Se você aí começar a tiver dois abrindo já legalzinho, fica com esses dois. E se fica com essas fêmeas aí, que essas fêmeas vai ser o incentivo pra aumentar a fibra dele, certo? Deles. Beleza, Hudson Ribeiro? Bom, forneça aí também pra ele aí, sempre aí, verduras, legumes. Isso ajuda, estimula muito. Cemiteiras do mato. Dá ortiga, cara. Ortiga é show de bola. Pode dar carrapicho. Carrapicho contém muita vitamina E, cara. Dá pra ele, sem medo. Dá pra eles, sem medo mesmo, cara. Porque ali, ele não vai ficar enroscado aí, como os outros dizem, enroscado aí, e ele vai morrer entalado, não. Pode dar, cara, sem medo, beleza? Pode dar velame, se na sua região tem velame, dá. Aqui na minha região não tem velame. Eu dou mesmo as cemiteiras que tem aqui na minha região. Beleza, cara? Eu aconselho você a isso. Aí, muitos vão falar assim, pô, ô Reinaldo, eu vejo vídeos aí, em muitos canais aí, que tem cinco, seis azulão cantando de uma vez. Bom, isso aí, eles não falam pra vocês o que que acontece, cara. Eles não falam muito isso pra vocês. Esses azulão que estão cantando bastante no mesmo ambiente, eles já foram nascidos nesse ambiente. Já tá acostumado a cantar, sem frescura. Ele não tá nem aí, esses azulão, certo? Criado em ambiente doméstico, ele já tá adaptado para essa situação. Tipo, nasceu, já tá ali, já tá ouvindo o canto e eles respeitam. Na natureza, não. Na natureza, quando nasce, o próprio pai aí, depois que o azulão tiver já apto pra voar, pra se alimentar sozinho, o próprio pai, ele dispensa o filhote, manda ele correr aí outro canto, beleza? Pra ele aí adaptar e pegar um novo aí ponto, pra ele poder tá fazendo um casal aí, formando um casal, pra poder tá aí reproduzindo, beleza? Bom, Odisson Ribeiro, bom, todos aí que essa informação foi útil, se você já gostou do canal, se inscreve, não perca tempo aí e ative o sininho pra tá recebendo novos vídeos, assim você não vai perder e vai ficar tudo por dentro de todos os vídeos que a gente for aí postando, beleza? Bom, já agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo, tô indo embora aí, galerinha, até os próximos vídeos, espero que vocês gostou e não esqueça de deixar o like pra tá interagindo com a gente, beleza? Criar e preservar sempre, valeu, fui!